Olá! Imagino que você saiba que a linguagem é um elemento muito importante para mim. Eu trabalho com a linguagem e muitas vezes a pessoa expressa questões de forma consciente, deixando transparecer elementos inconscientes, mas que ela mesma não percebe. E muitas vezes há generalizações, eliminações, distorções, questões próprias da linguagem que impedem que a pessoa possa resolver aquela questão. Então, muitas vezes existem muitos sofrimentos que podem ser amenizados se questionando a linguagem, questionando-se a linguagem, a forma como as pessoas falam. No meu canal eu tenho algumas análises assim, inclusive quero o seu apoio para que eu tenha mais dados, mais textos para que eu possa fazer esse tipo de análise. Eu gosto muito de fazer esse tipo de análise. Então, eu vou fazer uma análise agora de um texto da internet, uma demanda de alguém desconhecido, uma pessoa anônima. Então, existem grupos no Facebook, por exemplo, de pessoas que colocam suas questões lá. E eu peguei uma aleatoriamente, que eu achei muito interessante, já peguei outras, aqui no canal tem outras, e eu vou analisar a luz do metamodelo para que você possa ser ajudado ou ajudada também a partir dessa análise. Então, essa análise tem por objetivo fazer com que quem gosta de estudar a linguagem aprofunde-se no entendimento da linguagem e você que tem alguma questão pessoal possa, baseado nos questionamentos, nos desafios linguísticos que eu vou fazer aqui, que você possa também analisar a sua vida, a sua retórica, a forma como você expressa as coisas. No momento em que você expressa alguma coisa, você questiona e vai diretamente no cerne do processo, da questão que você está trazendo, muitas vezes a pessoa expressa uma coisa, mas a questão é um pouco diferente, ou às vezes muito diferente do que ela está expressando. E você, expressando, pode fazer isso, ao observar esse vídeo aqui, e voltar ao ponto da questão que realmente importa e resolver. Então, eu acredito que isso pode ser feito através da linguagem, porque é como eu trabalho. Eu trabalho com a linguagem e eu faço isso aqui no consultório e eu gostaria de trazer esse mundo para você. Bom, lembrando que eu sou um interessado em comédia e eu gosto muito que os meus atendimentos sejam regrados ao humor e positividade e alegria e entretenimento. Então, eu espero que você, enquanto aprende, enquanto percebe as questões colocadas pessoais aqui, que podem ser tratadas, enquanto você percebe a profundidade de uma análise linguística, se divirta. Ok? Eu quero isso. Eu quero isso. Outra coisa que eu quero falar com você é que se você gosta desse conteúdo, é muito importante para mim que você curta, que você compartilhe com alguém, que você comente meu vídeo. Pegue uma, você concordou, se você não concordou, a parte que você concordou, a parte que você não concordou, vai lá, digita, comenta para mim, compartilha esse vídeo com as pessoas, vai ser muito importante para mim. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, se não, o YouTube nunca entende o que você quer e não vai trazer meus próximos vídeos para você. E óbvio, se você não é inscrito, não é esforço algum, clique em se inscrever ali. Outra coisa que eu gostaria muito de falar, que eu quero que esse vídeo proporcione, é o entendimento da PNL. Sabe? Porque esses dias uma pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, eu li aqui uns livros de PNL. Aí trouxe um livro sobre leitura do corpo. Tipo o corpo fala, sabe? Leitura das expressões corporais. Não, velho, isso não é PNL. Então, eu quero chamar disso que eu vou fazer aqui, eu quero chamar isso que eu vou fazer aqui de análise neurolinguística. Ok? Usando os princípios da neurolinguística, espero que você saia daqui melhor do que entrou. Show, comente aqui o que você acha desse estilo de vídeo, se isso aqui foi interessante para você ou não. Então, eu vou ler o que a pessoa escreveu e depois eu vou fazendo minhas considerações. Beleza? Então tá bom. Bom dia, pessoal. O que vocês fariam se tivessem uma mãe que nunca demonstrou carinho por vocês? Minha infância, eu pensava até que era adotada. Minha mãe sempre preferiu minha irmã e hoje continua assim. Tudo que minha irmã posta no Face, por mais bobo que seja, ela vai e curte. Uma vez ela me ligou no WhatsApp. Eu toda feliz, atendi. Depois ouvi um áudio dela falando que me ligou sem querer. Que estava mexendo no celular e acabou ligando sem querer. É isso. Esse é o relato. Parece pouco, né? Mas dá para falar sobre isso. Por mais que eu vou tentar enxugar aqui, mas daria para falar sobre essas frases aqui por horas. Acredite. Por horas. Então, vamos lá. Quem já entende um pouco de PNL vai sacar algumas coisas aqui. Bom dia, pessoal. O que vocês fariam se tivessem uma mãe que nunca demonstrou carinho por vocês? Bom, por alucinação, podemos assumir pelo resto do que ela falou. Usando uma equivalência complexa mental. Poderíamos assumir que ela está falando dela. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Por quê? O que vocês fariam se tivessem uma mãe que nunca demonstrou carinho por vocês? Minha infância, eu pensava que era adotada. Minha mãe... Opa! Então, ela não está fazendo uma pergunta de verdade. Ela não está querendo saber minha resposta. Não é? Ó. Bom dia, pessoal. O que vocês fariam se tivessem uma mãe que nunca demonstrou carinho por vocês? Ah, eu compraria um picolé. Não, ela não. Ela não está esperando essa resposta. Então, essa pergunta não foi, de fato, uma pergunta. Ela está colocando para fora uma questão pessoal. Assumindo. Minha mãe nunca demonstrou carinho por mim. E aí? Só essa frase. Já daria uma meia hora de conversa. Por quê? Demonstrar carinho é verbo não especificado. Carinho é nominalização. Horas, bolas. E agora? O que significa isso? E nunca é generalização. É uma generalização universal. Nunca, sempre, todo mundo, tudo na minha vida. E não sei se você já me ouviu falando isso, mas eu tenho uma piadinha que é muito interessante, que é assim. No mundo dos seres humanos, um é muito, dois são todos. Todos. Todo mundo. Todo mundo no meu trabalho me odeia. Duas pessoas. Não, é muito problema que eu tenho. Um. Normalmente. Então, já fica ligado nas generalizações. Então, começa assim. O que vocês fariam se tivessem uma mãe que nunca demonstrou carinho? Nunca. Nunca. Eu não sei quantos anos essa pessoa tem, mas pela foto, tem mais de 25. Que seja com 25. Que vida é essa que a pessoa tem com 25 anos? Em que a mãe alimentou, talvez tenha dado o peito para ela, talvez o leite deu, de alguma maneira. Ela recebeu alimentação, ela recebeu algum tipo de afeto. Se a gente for para as teorias psicológicas mais clássicas, vamos ver ali a necessidade do afeto. O afeto fez parte da vida dela. Dificilmente ela estaria aqui, conversando naturalmente com o Facebook aqui, sem esse tipo de aparato psicológico. Ela estaria surtada, ela estaria nas drogas, alguma coisa assim poderia ter acontecido, mas não. Ela está bem, ela está trabalhando, ela está fazendo as coisas dela, assumindo que nunca, 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 nunca recebeu carinho da mãe. Então, assim, nunca é muito forte, nunca é uma palavra muito forte. Então, por mais que tudo isso que eu falei, esses exemplos que eu suscitei aqui, possam não ter acontecido, nunca, nunca, nem um minuto sequer é complicado. Generalização universal, acho muito difícil em que em nenhum momento a mãe tenha demonstrado carinho. Mas aí nós vamos para a segunda parte do pepino, que é, o que é demonstrar carinho? Essa é uma questão subjetiva. O que significa isso? Significa que a representação interna, o modelo de mundo que eu tenho sobre carinho, não é o mesmo de você que está me ouvindo. Acredite, não é. Grande parte dos pepinos que eu encontro aqui no consultório é por esse motivo. O motivo de que a pessoa acusa a outra de não entregar algo que é para ela, assim, no modelo de mundo de quem está pedindo e não de quem está entregando. Por isso eu fico tão bolado quando as pessoas dizem assim, ele não quer minha ajuda. É porque a sua concepção de ajuda não é a mesma que ele. Eu estou tentando ajudá-lo e ele não está deixando, não. Eu estou tentando fazer uma coisa que no meu modelo de mundo para ele é ajuda e no modelo de mundo aquilo para ele não é ajuda. Então, ajuda é uma palavra complicada também. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos se ater ao carinho. Então, é muito possível, se eu estivesse conversando com essa pessoa, eu ia perguntar para ela. E aí eu pergunto para você, caso você já passou por alguma coisa parecida. O que a pessoa precisaria fazer para ser carinho? Para ser carinho. E uma outra pergunta seria, será que nada do que essa pessoa fez poderia ser considerado um gesto de carinho em outra perspectiva? Por exemplo, eu vou chutar um exemplo qualquer aqui que vem na minha cabeça, sei lá. Um monge fez greve de fome para acabar com a guerra. Tinha uma guerra rolando, ele falou, não vou comer até que se pare a guerra. E aí? A pessoa ficar sem comer é uma atitude o quê? É uma atitude de amor complicado. Porque é para parar a guerra. Então, não, para ele é amor. Aí eu vou ajudar esse cara. Como é que eu vou ajudar? Dando comida. Não, você não vai ajudar ele dando comida. Porque para ele, esse é um gesto de paz. E para um outro, rebeldia. Rebeldia contra o sistema. Então, complicado você... Então, um ato que poderia ser visto por alguém como ato de rebeldia, poderia ser visto por outra pessoa como um ato de amor. Então, será que o que essa mãe fez não poderia ser considerado carinho pela ótica de outra pessoa? Então, temos aí só nessa frase uma generalização. Temos um verbo não especificado e temos uma nominalização. Próximo. Próximo. Minha infância, eu pensava até que era adotada. Infância, a infância, também é uma nominalização. E não dá para saber. Quando exatamente ela pensava que ela era adotada? Cinco anos? Seis? Doze? Ela considera doze infância? Não sei. Então... Não, eu pensei isso no mês de julho, quando eu tinha sete anos. Porra, aí muita gente pensou. Aí, em muitos momentos, você pode, que está me assistindo, pode até falar assim, mas será que eu sou adotado? Não existe essa possibilidade. Quando você descobre que existe adoção, será que isso não passou pela sua cabeça? Bom, é possível. Só que aí, começa a vir umas coisas interessantes nesse relato. Olha só que legal. Minha mãe sempre preferiu minha irmã. Opa! É possível que, mentalmente, ela esteja considerando o fato da mãe preferir a irmã como um elemento de falta de carinho. Como prefere minha irmã, logo, eu sou menosprezado. E isso é falta de carinho. Ela pode assumir isso. Não tem como saber. O que eu consigo perceber aqui é o seguinte, que também há nessa frase, que agora há nessa frase, uma leitura mental. O que é uma leitura mental na PNL? Leitura mental é quando você acha que sabe o que a outra pessoa pensa, o que ela sente. E se eu assumo que alguém prefere outra pessoa, eu estou lendo a mente dela. Como é que eu sei quem a outra pessoa prefere? Eu não sei. Eu não sei. O que eu vou fazer? Uma equivalência complexa, baseada nos comportamentos. Como eu sempre digo nos meus cursos. A pessoa bebeu um café, fez assim. E aí? O que significa isso? Significa que a pessoa bebeu o café e fez. É isso que significa. Se você disser, ela não gostou, é equivalência complexa, é leitura mental. Você está assumindo uma coisa que você não tem como saber. Você pode acertar, pode, mas está assumindo sem saber. Você não tem como centrar na mente daquela pessoa. Aí você fala com ela, o café está ruim? E ela falou assim, não, não. Eu lembrei que lá em cima eu tinha pisado num cocô e fiquei meia hora lá limpando. Pô, acabei de lembrar disso. Não sei nem por que eu lembrei. Não tinha nada a ver com o seu café. Você pode estar redondamente enganado. Então, é possível que ela, por equivalência complexa, por olhar os comportamentos da mãe, assume que esse tipo de comportamento é importante. E como ela direciona esse tipo de comportamento para a irmã, logo, prefere a irmã. Coisas que a gente poderia questionar, né? Como você sabe que ela prefere a irmã? Como? Aí ela vai dizer, ó, tudo que minha irmã posta no Face, ela vai lá e curte. Mas, hoje, está comprovada a preferência. Pô, acho que interessa. Se minha irmã posta uma coisa e minha mãe curte, significa que, equivalência complexa, ela prefere a minha irmã. E olha que interessante, eu tenho uma irmã. Eu não faço a menor ideia se meus pais curtem os postos da minha irmã. Não colhei. Não colhei, não colhei, não colhei. Então, será? Quer dizer que eu posso descobrir em minutos, entrando aqui no Facebook da minha irmã, quem meus pais preferem. Olha que fácil. Será que esse é o mecanismo que a gente usa para descobrir preferência? Eu não sei. E não me interessa. Sabe por quê? Porque não é isso que importa. O que importa é que ela está usando esse mecanismo. E por ela estar usando esse mecanismo, ela sofre. Ela sofre. Outra coisa interessante. Perceba que... Agora vamos lá. Alucinação. Eu estou alucinando como um analista linguístico, como um Sherlock Holmes da linguagem. Como ela sabe que a mãe curte as coisas da irmã? Como ela sabe? Porque eu não sei. Eu tenho irmã. E eu não sei. Eu teria que... Você que sabe de Facebook. Isso pipoca. Sua mãe curtiu o último post da sua irmã. Para eu saber disso, eu vou ter que ir lá ver. Eu vou ter que receber a notificação. Eu vou ter que acompanhar, cara. Então, veja. Não sei se a mãe prefere a irmã. Mas que essa pessoa está muito interessada em saber. Aí eu, como terapeuta, entraria aí. Por que você está tão interessado em saber isso? Por que isso é tão importante? Porque é uma disputa. É o irmão contra irmão. Você nasce um, nasce o outro, já começa. Quem vence? Quem vence? Quem vence o quê? A preferência da mãe. E... Onde é que está a importância? Se ela fosse a preferida, teria o mesmo incômodo? Não. Olha aqui. Pô, estou acompanhando da minha irmã. Não pode curtir um post meu. Curtir o post dela. Será? Não. Provavelmente não. Porque eu quero... É importante para ela. E eu, como terapeuta, gostaria de saber. Qual que é o problema da sua irmã ser a preferida? Primeiro que não tem como saber. Não tem como entrar na cabeça da mãe e assumir que a mãe prefere a outra. Não dá. Mas por que eu estou interessado em saber quem ela prefere? E por que isso é importante? Digamos que ela prefira a irmã. Irmã. Nossa. Grande coisa. Não muda nada, cara. Então, aqui é uma coisa que eu acho que você que está me vendo agora poderia pensar. Se você já passou por isso. Que importância isso tem, maluco. Aí nós vamos lá no fundo da linguagem que eu iria querer entrar no seu cérebro. E entraria através da linguagem. Eu queria entrar no seu cérebro para descobrir o que isso interfere. Aí você vai ter lá, internamente, no seu modelo de mundo, um fundamento dizendo por que esse nível de importância, de preferência tem relevância para você. Porque é importante para mim saber. Ah, não. Porque isso é minha felicidade. Não. Porque eu me sinto menos. Aí eu vou descobrir. E aí eu vou, na terapia, resolver isso com você. E você vai viver mais feliz. Porque isso não interfere na sua vida. Mas na vida dela está interferindo. Então, veja. Nesse relato aqui, eu já poderia assumir, entrar nesse mérito, no seguinte mérito. Aqui é um pipeno. Aqui é uma questão neurológica. De modelo de mundo, por algum motivo, ela acha que devia ter esse comportamento da mãe em direção a ela. Temos duas linhas. Ou ela largar essa ideia de mão, ou fazer as coisas que a mãe aprove. Como alguns clientes meus vêm e dizem, meus pais não me incentivam. E eu digo, o que eles querem de você? Eles querem que eu seja advogado. E você, músico. Mas, porque cargas d'água, eles deviam te incentivar. Não, eles não me apoiam. Eles querem que você seja advogado. Você quer ser músico. Eles vão te apoiar em que... Entendi. Então, é uma coisa teórica, uma metafísica de que o meu pai quer X, eu quero Y. E mesmo assim, ele devia querer Y enquanto quer X, mas isso não faz sentido. Então, vai que essa pessoa que está escrevendo aqui, ela, sei lá, ela é petista e a família foi lá no Bolsonaro gritar loucamente, foi todo mundo junto, pegou uma carreata e pegou as motos, foi e ela postou lá na rede social dela, viva o Lula, viva o PT. Minha mãe não curtiu meu post. Prefere a minha irmã, que concorda com as posições dela. É, lógico. Então, talvez há de haver uma compreensão aí, né? Se você não fizer os comportamentos que sua mãe aprova, ou qualquer outra pessoa, ela não vai curtir seu post. Se você não colocar para fora aquilo que é interessante para aquela pessoa que você quer receber atenção, ela não vai te dar. Então, ah, então é por isso que ela não me dá. Bem, fechou o problema. Fechou o assunto. É, não, mas eu quero que ela me dá. Então, mude. 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 É, faz sentido? Então, para mim, isso é uma questão essencial a ser trabalhada aí. Alguma coisa interfere a ponto dela colocar isso para fora. Porque senão seria outra questão. Essa é a questão importante de que a mãe dela devia fazer alguma coisa em direção a ela que ela chamou de carinho lá no início e que nunca, nunca foi feito. Então, há uma questão aí. Será que nunca foi feito? Ou por que deveria ter sido feito? E por que o fato de dever ser feito traz sofrimento? Eu queria saber isso. Eu queria saber isso. Ah, minha mãe devia ter me dado um carrinho de rolimã. Tá, mas não deu. Não, aí é ruim. Por que é ruim? Por que? Por que o fato dela não ter te dado causa sofrimento? Ela podia ter dado ou não. Não deu. Então, aí é uma coisa que eu entraria também e acho interessante. Beleza. É... Ela vai e curte as coisas da minha irmã. Uma vez me ligou no WhatsApp. Eu toda feliz atendi. Porra. Aqui já quebra. Quebra muito para mim numa análise Sherlock-Hominiana linguística. Porra. Ela acabou de escrever. Minha mãe nunca... Tá puta. Minha mãe nunca demonstrou carinho. Eu pensava que era adotada. Sempre preferiu minha irmã. E hoje continua assim. Tudo que minha irmã posta, por mais bobo que seja, ela vai lá e curte. Uma vez minha mãe me ligou. Eu toda feliz atendi. Ui. Felicidade é essa. Com uma pessoa que nunca te deu carinho. Porra. Aqui. Aqui você quebrou a argumentação. Aqui algo errado não está certo. Não. Estou toda feliz. Toda. Toda feliz. Aí você vai me dizer. Não, Vênia. É porque, como ela não tem nenhuma apresentação de carinho, quando ela recebeu, acreditou que seria um. E quando é que ela vai desistir? Quando é que ela vai parar de achar isso? Depois desse post? Ou a próxima ligação, ela também vai atender toda feliz? Por que que a última, ela... Será que a última, ela atendeu toda feliz? Então, é incongruente. É um pouco incongruente. Um pouco incongruente. Então, quando ela fala que eu toda feliz atendi, é exatamente isso que ela está querendo dizer. É que acho que é um pouco lógico para todo mundo que ouviu. Eu alucinaria isso. Óbvio. Eu não tenho como afirmar. Mas vou assumir que, quando ela diz, eu toda feliz atendi, ela expressou isso. De que eu atendi na esperança de receber esse comportamento de afeto, de direção a mim. Beleza. Depois, ouvi um áudio dela falando que me ligou sem querer. Como é que se ouve um áudio dela? Ouvi um áudio dela? Perceba que essa frase, ela está dissociada. Está dissociada. No seguinte sentido. Ela não me mandou um áudio. Eu ouvi um áudio dela. Olha o afastamento verbal. Concorda que, se eu disser assim, ouvi um áudio do Bolsonaro, o que você vai pensar? Que, provavelmente, tem um áudio dele circulando. Alguém me mandou um áudio do Bolsonaro. Agora, se eu disser assim, Bolsonaro me mandou um áudio? Mudou completamente. Mudou completamente a representação mental que você fez. Certo? João me mandou um áudio. Beleza. Ele estava conversando comigo e me mandou um áudio. Não, eu ouvi um áudio de João. É diferente. É diferente. E por que ela fez isso? Não, pô. A mãe estava falando comigo no telefone. Toda feliz. Atendi, ponto. Depois, ouvi um áudio dela. Não dá a entender que ela estava espiando o áudio da mãe para alguém? Ou será que a mãe dela mandou um áudio para ela? Ó, ouvi um áudio dela falando que me ligou sem querer. Eu perguntaria imediatamente aqui. Ela te mandou esse áudio? Oi, filha. Liguei sem querer. Conversamos meia hora. Ela não diz, né? Aqui está a eliminação. Ó, eliminações simples. Aqui é rudo, né? Tem eliminações a rudo. Meu Deus, tem um monte de coisa que ela não fala coisa com que eu falo nada com nada. Olha só. É minha infância. Não sei quando que era a infância. Pensava que era adotada. Ninguém nunca desfez esse pensamento? Pensava. Por que parou de pensar? Não falou. Minha mãe sempre, sempre, outra generalização universal, sempre preferiu minha irmã. Sempre. Porra, sempre. Então, sua irmã é mais velha. Eu sou obrigado a assumir. Sua irmã é mais velha, pô. Certo? E eu adoraria descobrir, porque provavelmente não é. E aí eu sempre já cairia na... Porque, pô, sempre, em todos os momentos, em todos os momentos, nunca teve algo que ela... Que era pra ela, né? Tipo assim, vou buscar minha filha na escola. Não se ela estiver sem a irmã. Hum, será que nunca? A filha estava em casa e a mãe saiu pra buscar a outra? Nunca! Então, tá vendo? Um monte de coisa eliminada. Não diz como que ela sabe que prefere a irmã. Hoje continua assim. Tudo! Mais uma generalização universal. Tudo que minha irmã posta. Tudo! 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 Imagina, imagina tudo que a irmã posta. Mas tomara que essa menina não tenha Facebook, Twitter, YouTube. Já pensou a mãe dela ia ficar o dia inteiro só. Ai, curto, curto. Ainda bem que essa menina faz, sei lá, um post por semana. Ai, não diz quantos postos... Mais uma eliminação. É... Não diz porque estava toda feliz, né? Eu toda feliz atendi. Não explicou, a gente é obrigado a alucinar. Depois ouvi um áudio dela. Falando que ligou sem querer. E não diz quanto tempo ficaram na ligação. Porra, por que que... Meu Deus! Meu Deus! A pessoa ligou. Sem querer pra ela. Tá bom? Ela atendeu. E ela não ficou sabendo aqui que a pessoa ligou sem querer? Como é que... Que conversa é essa que você tem com alguém sem querer? Não sei. Eu tenho pais. Eu tenho pais ainda vivos. Se eu atendo o telefone, fala... Alô! Pai! E ele fala assim... Ih, filho, desculpa, liguei sem querer. Tá bom. Ele não vai conversar comigo e depois mandar um áudio. Opa! Liguei sem querer. Essa história tá muito mal contada. É muito mal contada. Eu arriscaria dizer... Que esse áudio... É falso. Demorei pra dizer porque é muito categórico, cara. Mas por essa estrutura linguística... Cara, e a primeira vez que eu faço uma parada dessa num vídeo... Que eu faço esse tipo de assumimento... É... Mas, ó... Veja. Ela me ligou no WhatsApp. Eu toda feliz atendi. Aparentemente. Ela me ligou. Eu atendi. Conversamos. Fica subentendido. Porque ela não diz que não conversamos. Até porque a mãe dela teria dito... Alô, liguei sem querer. Depois, ouvi um áudio dela falando que me ligou sem querer. Olha, eu vou te falar. Eu chutaria que alguém mandou um áudio pra ela... Dizendo que a mãe ligou sem querer. Porque, cara... Que tema de tópico de assunto é esse? Você deve ter família. Imagina que há um mês atrás... Seu pai, sua mãe te ligou sem querer. Uma conversa de domingo. Você vai chegar e falar assim... Terça-feira. Aquela ligação que você me fez, rapaz. Dez e meia da manhã. Foi. E a gente conversou. Foi por querer. Quem que ela teve essa conversa? Não, com o tio. Tio. Tá sabendo se minha mãe ligou ontem sem querer? Aí ele mandou... Tio. Você acha que minha mãe ligou ontem sem querer? A áudio responde assim... Ah, ela ligou sem querer. Ela até falou que tava mexendo no celular. Como é que foi que ela botou aqui? Tava mexendo no celular. Acabou ligando sem querer. Velho. Onde é que essa conversa faz sentido? Essa parte aqui. Não, não consigo. E outra. Se ela ouviu um áudio da mãe... É a mãe? É a mãe dela mandando um áudio pra alguém? Que não foi pra ela, né? Minha mãe falou comigo. Não, não foi isso que ela disse. Ela disse... Eu vi um áudio dela. Então a mãe dela parou. Gravou um áudio pra alguém. Pra alguém. Não foi a irmã, tá? Porque se fosse a irmã... Ela ia... Porra. Falou com a minha irmã aquela vadia... Bom. Não foi. Não foi a irmã. Então a mãe dela mandou um áudio pra alguém dizendo assim... Sabe aquela ligação... Ontem eu fiz uma ligação pra minha filha. Sabe essa ligação? Então. Foi sem querer. Eu tava mexendo. Porra. Essa parte... É difícil pra eu acreditar. Ela está tentando sustentar a narrativa de abandono de que a filha não é importante. Só que o... Em vez de a ligação, a conversa ser usada para sustentar de que a mãe conversou com ela... Não, não, não. O áudio que ela ouviu da mãe falando... Ah, esse... Esse justifica que a mãe não tem interesse por ela. Mas o fato delas terem conversado e sabe sei lá sobre o que... Não. O fato da mãe ter alimentado ela a vida inteira... Foda-se isso daí. O fato da mãe provavelmente ter pagado as roupas, a universidade, sei lá... Os transportes. Daí foda-se. Aí alguém vai dizer assim... Mas dinheiro não é... É você que tá usando o seu modelo de mundo. Mas eu não tô usando o modelo de mundo de ninguém. Isso pode ser visto por alguém com ações de carinho. Não é? Quando alguém doa dinheiro pra uma instituição de caridade. Não é um gesto de carinho. Não. Sim, bom, meu dinheiro não é carinho. Pra quê? Tem gente que vai ver isso como carinho. Ela não vê. Ela não vê. Jesus multiplicou os pães. Não. Distribuiu entre os... A plateia. Gesto de carinho. Não. A mãe alimentou as crianças. Mais do que obrigação. Então, percebe? Talvez a mãe tenha feito várias atitudes de carinho que ela não aceita como carinho. Mas eu diria outra coisa. Eu diria que ela quer coisas específicas. Não é nada disso. Tem alguma coisa que ela queria que a mãe fizesse. E a mãe não fez. E agora ela tá colocando pra fora. Então, é... Espero que você analise na sua vida também isso que eu analisei aqui. Gostaria de finalizar. Essa foi a análise linguística. Rapidona, né? Eu não peguei item por item do metamodelo aqui pra não ficar muito teórico. Soltei alguns. Mas eu queria fazer uma conclusão da seguinte maneira. Analise a importância que você dá pra esses tópicos. Esses tópicos de se alguém me prefere. O que a pessoa faz por mim. Essas comparações. Se vale a pena, sabe? Ah, não, porque... Minha mãe faz isso pela minha irmã. Sabe? Ih? Não pode? Não, não pode. Tem que ser pra mim. Não. Não. Você não pode ser alguém que é menos gostado? Não. Se você tivesse cinco mãos. Você tinha que ser preferida? Quem que você acha que é na fila do pão? Talvez seja uma boa análise pra você fazer. Outra coisa é, se eu quero atitudes pró-min, talvez seja interessante eu fazer aquilo que agrade aquela pessoa. Então, se aquela pessoa faz uma coisa que não me agrada, eu acuso, e aí ela curte uma parada da minha irmã, eu acuso, pô, você curte dela, não me curte as minhas, não, você sai com ela, não sai comigo, esse comportamento tende a afastar ainda mais aquela pessoa que você gostaria que se aproximasse. Então, se você quer que alguém se aproxime de você, tenha as boas atitudes com você, é interessante que você tenha os comportamentos que agradam essa pessoa e ela não vai se aproximar de você. Você acusar, criar contenda, não vai funcionar, ela vai se afastar ainda mais e é possível que isso esteja acontecendo nesse caso. Outra coisa importante é, quando você disser esse estudo, sempre, nunca, nada, tudo, nunca me deu carinho, é provável que você esteja se enganando, tem algum elemento ali que está faltando e quando você disser ela não faz nada disso, é muito possível que você esteja selecionando algum item específico. Então, por exemplo, pode ser me ligar perguntando como é que eu estou. Chegaríamos em alguma coisa desse tipo. O que sua mãe tinha que te fazer para você acreditar que ela gosta de você? Poxa, pelo menos me ligar perguntando como é que eu estou, né? É isso, é isso. Isso vira o nunca demonstro carinho, tá? Então, analisa isso, pensa se isso aconteceu na sua vida, se você tiver algum relato parecido, comenta para mim, compartilhe esse vídeo e espero que você tenha gostado e até o próximo.